Você sabe o que são glifos? Glifos nada mais são, de forma prática, terminações ou começos das fontes bem alongadas, que parece, né, como se fosse aqui uma caneta tinteira que foi utilizada ali para poder dar a terminação. É muito utilizado nas fontes, por exemplo, de categoria script, né, de manuscrito, de escrita, que parece, né, uma coisa mais delicada, mais sofisticada, de certa maneira, mas que existem fontes que já têm esses glifos por padrão, ou até mesmo você pode criar esses glifos, que é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais, e eu quero te convidar, nós vamos utilizar aqui o programa Figma hoje, ok? Se você não conhece o Figma, ele é online, ele é gratuito, não tem essa briguinha de Canva, Figma, o designer é o profissional entre o computador e a cadeira, tá? Não é o programa que a gente utiliza. Mas se você quiser aprender o Figma, eu já preparei o meu curso gratuito de Figma, o link tá na descrição, ele é bem completo, bem mais técnico no sentido de design gráfico, a gente, é claro, que explora ali a ferramenta, vai bem a fundo no que ela pode fazer, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Hoje vamos utilizar aqui muitas técnicas de vetores, e eu tenho certeza que você vai utilizar bastante para criar aí os seus glifos. Vamos aqui pra tela do computador e começar a criar os nossos glifos. Bora lá! Ok, pra ser mais educativo aqui, se você digitar glifos aqui no Google Imagens, você vai ver duas categorias principais. Glifos são uma espécie também de pictogramas aqui, né, esses símbolos, muito conectados com a ideia antiga, de povos antigos e tal, também tem a ver com essa simbologia, mas no caso aqui nós vamos ver glifos em relação a texto, ok? São os começos e terminações aqui. Então, no Figma, a gente consegue ter essa opção de glifos aqui, né, eu até já deixei digitado uma palavra aqui, e, por exemplo, não são todas as fontes, né, como eu já disse que tem esses glifos aqui. Hoje, por exemplo, eu vou te ensinar como visualizar, né, a fontes que tem, e caso não tenha, como é que você poderia criar os seus próprios glifos aqui, ok? Nesse caso, dicas visuais está aqui digitado, né, com a fonte pacífico, tá? Fonte pacífico. E se você vir aqui nas três bolinhas aqui da opção de fontes, né, clica aqui, você tem aqui, ó, basics, que são questões básicas de tratamento das fontes aqui, da forma do texto, né, como também aqui embaixo, rolando para baixo em details, ok? Basic details. Você tem aqui algumas opções de, opções de letra, de números, e também de letter forms, tá? Letter forms, então aqui, por exemplo, a gente tem, ó, ligaturas. Ligaturas são o quê, ó? Ele mesmo já te dá o preview aqui em cima. Ligaturas é a forma que tem aqui de você fazer ligações aqui. Então, letra F, letra J, por exemplo, ó, deixa eu botar aqui dicas visuais, ó. Letra F está com ligatura, sem ligatura, com ligatura, sem ligatura, ok? Então, você consegue ter aqui, não são novamente todas as fontes que tem, ó, hair ligaturas. Então, ligações rasas, né, esse aqui não tem, por exemplo, coisas alternativas, como, por exemplo, ó, veja o rabinho do S aqui final, tá vendo? Então, aqui não tem, aqui tem, ok? E ordinal, no caso seria, né, no caso de número aqui, de finalização numérica aqui. Você tem ainda alternativas de estilo, né? Então, por exemplo, veja a letra D aqui, ó, como é que ele tem aqui um pouquinho mais puxado, do lado de cá, se aqui é com, se aqui é sem. Você tem opção, outras opções aqui, que no caso não está tão visível nessas letras que nós estamos vendo aqui, né? Então, teste aí uma fonte que tenha com variação de letras. E também, ó, terminação de fontes, por exemplo, ó, fontes com terminação aqui, ó. Você vê aqui que todas as letras aqui, no caso, não estão com ligações entre elas, mas aqui agora, todas elas vão estar ligadas aqui. Vale reforçar com muita clareza que não são todas as fontes que tem isso, ok? Então, essa pacífico aqui tem muitas opções e já dá pra gente entender um pouquinho, né, sobre essa personalização de glifos que tem aqui, ok? O que é que eu vou fazer agora? Vamos lá no Google, e se você digitar aqui, por exemplo, fonte com glifos, você vai achar vários sites, várias listas, né, pra você baixar de fontes aí, vários pacotes de fontes. São fontes, às vezes, gratuitas, às vezes, apenas com licença para uso pessoal, às vezes, fontes pagas. Enfim, eu vou clicar nesse primeiro site aqui, do Design Nerd. Ele tem aqui, né, algumas opções que já dá aqui, por exemplo, né, bem interessantes aqui. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, essa champinhão aqui, ó, acessar a página de download, e já no próprio da fonte, né, que é um grande site de download de fontes, você rolando pra baixo, você até já consegue ver aqui algumas opções diferentes, né? Você vê aqui que eu tenho, ó, glifos aqui, né, específicos de algumas letras, algumas palavras. Então, vamos lá, ó, download. E aí, eu vou fazer um download aqui no meu computador, tá? Então, na minha pastinha de download aqui, está aqui, eu até cheguei a instalar uma outra fonte, que é o Pacific, só que o Pacific, ele já é assim, ele não é glifo, já vem assim direto na própria fonte, né? Então, não tem a opção de desligar ou ligar o glifo aqui. O champinhão parece que tem, então, eu vou clicar duas vezes aqui, né, botão direito, extrair a minha pastinha, né? E aqui, agora, eu tenho as duas fontes aqui. Então, eu vou clicar pra instalar, clica duas vezes, instalar fonte. Ele vai instalar aqui, se der algum erro, você dá o ok. Clicar duas vezes nas duas opções de fontes, instalar aqui. Tá? Então, tem a champinhão, tem a champinhão alt, né, de alternativa, beleza? E aí, agora, o seguinte, né, você vai ter que reiniciar o seu Figma, então, você, vou fechar aqui, do instalado no computador. Se você não sabe, né, tem como baixar o Figma e parar o computador, vai lá no meu curso gratuito de Figma, vai lá pegar todas as instruções, né, básicas de iniciante. Então, deixa eu reiniciar aqui agora o programa, abrindo mais uma vez ele aqui, e vou botar aqui certinho o tamanho da tela, pra que a gente consiga trabalhar melhor. Bom, vamos abrir aqui, agora a fonte já vai estar instalada aqui no meu computador, eu vou deixar essa daqui, vou duplicar, seguro Alt, puxa pra baixo. Ah, inclusive, vem aqui no canal do YouTube do Dicas Visuais, ó, e digita aqui, ó, na lupa, fontes, vem saber um pouco mais sobre fontes, aquilo que eu já ensinei sobre fontes. Fontes no Canva, como escolher a fonte certa, como criar logos apenas com fontes, enfim, tem muitas opções de fontes aqui pra você estudar e melhorar o seu aprendizado, ok? Fica o convite aí pra você. Aqui no Figma, então, é a champignon, né, então eu vou botar aqui já a palavra champignon, ó, já tem aqui já essa palavra aqui, deixa eu botar a palavra certinho, né, champignon, champignon, ok? Parando rapidinho aqui o seu vídeo, só pra te falar do Visual Flix, você conhece o Visual Flix? Bom, a minha plataforma online que eu reúno os meus conteúdos de forma de vídeo, seja do YouTube, do Instagram, do TikTok, muito em breve vai estar ganhando uma nova atualização, pode ser que você esteja vendo esse vídeo que já tenha já essa nova atualização aí sendo lançada, enfim, de alguma maneira é uma forma de eu reunir os conteúdos por categorias. Então, eu quero aprender mais sobre fontes, quero aprender mais sobre identidade visual, sobre web design, sobre motion design, o Visual Flix reúne esses conteúdos gratuitamente pra você. Meu convite é, estude design de verdade, gratuitamente. Basta você deixar o seu e-mail, o link tá aqui na descrição e vamos voltar agora para o seu tutorial. Vai lá! Vamos ver se tem a opção de Glyphs aqui nessa primeira? Então, clica aqui no tracinho, vem em detalhes e aqui, ó, a alternativa aqui, ó, já está ligado aqui, ok? E aí a opção é o seguinte, é, ah, Diego, eu não quero em tudo. Bom, eu tô vendo aqui que tem, por exemplo, na letra A, no M, no P, no N final, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar o H assim e na letra N final eu vou ligar aqui, ó, essa curvinha aqui, por exemplo, tá vendo? Bem interessante. Deixa eu ver aqui se tem mais outras opções diferenciadas aqui, ó, o C, um pouco menor, então, beleza, eu vou deixar assim, você só selecionar aqui a letra C e vir aqui na opção e colocar aqui. Tem mais opções aqui? Acho que não, deixa eu ver aqui na palavra toda, aqui já não tem tanto, ok? Então, aqui eu já tenho, né, a opção de Glyph ligada aqui, diferente do Pacific, que me dá mais opções aqui abaixo, o champião já não dá tantas aqui, né, mas já serve aqui pra fazer essa questão do Glyph do que eu preciso aqui. E já fica um acabamento, né, um detalhe bem interessante, né, claro que tem a própria fonte aqui, ó, alternativa aqui da letra P, por exemplo, eu posso testar em cada letrinha aqui, tem uma opção interessante, né, ver aqui o que ele pode me dar, acho que a letra G não tem aqui nenhuma alternativa diferente, você poderia ver aqui como é que pode funcionar, ah, eu não quero o H assim, ó, eu quero o H assim. Beleza, então você pode colocar dessa maneira, vai testando aqui o alfabeto, né, uma boa forma você digitar, então, letra A, tudo maiúscula, B, C, D, embaixo botar em minúsculo, né, A, B, C, D, pra você ver as opções de diferentes perspectivas e você saber o que vai ter de cada letra aí, vai que, dependendo do trabalho, vai precisar de uma personalização diferenciada, ok? Então, é assim que você utiliza glifos aqui dentro do Figma, né, mas aquilo, Diego, eu queria muito trabalhar, eu queria muito fazer um próprio glifo, né, como é que eu faço aqui? Em primeiro lugar, você precisa saber técnicas de vetores, de vetorização e também saber como usa a ferramenta caneta, tá, então, já tá aqui na aula central de Figma, né, no curso aqui gratuito de Figma, eu tenho aqui tanto a aula 3 desse Complicando Vetores, que você ganha não só a apostila como exercícios também, mas também a apostila aqui da aula 4, né, a Live 63 Técnicas de Vetorização com a caneta, né, eu já vou criar direto pro que você precisa aqui, tá, então, eu vou digitar aqui a palavra glifos, ok, e vou pegar aqui uma outra fonte, é, talvez que, essa daqui, por exemplo, tá, aqui eu acho que ela não tem glifo, né, detalhes, olha, até tem, até tem aqui algumas opções, acho que não tá mostrando aqui direito, É, não tá, não tá dando opções, é só pra algumas letras específicas, né, letra T, L, N e tal, aqui, por exemplo, pra essas palavras aqui não tem, mas e se eu quiser, Diego, se eu quiser fazer um glifo diferenciado? Primeira coisa é você pesquisar, né, vem aqui no Google, dá uma olhada como é que funcionam os glifos, né, tem, às vezes, algumas terminações, alguns começos, algumas palavras de meio, pode ser no final de letras como A, S, né, que tem a opção aqui para baixo, aqui, por exemplo, ó, começo da letra G, final da letra S, então, dá uma olhada nisso aqui, aqui eu vou botar o G minúsculo, só pra gente ter aqui essa noção, eu vou diminuir aqui o espaçamento entre as letras, né, vou botar aqui menos 10, menos 10, tá, e aqui eu vou fazer, então, um glifo na letra G e na letra S, ok? Ferramenta caneta, letra P de pato, vou clicar aqui, vou clicar aqui e puxar, e vou clicar aqui e puxar aqui pra dar esse ponto aqui, tá, a gente vai ajustar já já, e o que é que eu vou fazer? Opa, clico na letra V pra poder selecionar, e aí agora, ó, boto em branco, e aumento aqui, por exemplo, pra ficar, teoricamente, na mesma espessura, clico duas vezes pra poder puxar um pouco pra cá, fazer a ligação, né, dar a minha personalizada aqui, e pra mim aqui já está ok esse primeiro glifo, é claro, aqui que eu tô fazendo de uma forma bem simplificada pra demonstrar pra vocês de uma maneira rápida, mas já tem esse primeiro aqui, a gente já vai personalizar ele. Vou dar um Ctrl D de dado pra duplicar, e agora eu vou puxar aqui, por exemplo, para esse final aqui. Shift V pra poder inverter, opa, será que tem aqui, deixa eu dar uma olhada lá na minha referência, né, então, letra S subindo e tal. Eu vou fazer o seguinte, vou criar de novo a letra P de pato, e vou pegar aqui, vou pegar aqui assim, e vou dar uma terminaçãozinha aqui, tá? Letra V de vinho, pegar aqui, dar uma leve terminada aqui, não sei se é o melhor glifo, mas vai servir porque a gente precisa apenas demonstrar o efeito aqui. Ok? Segura o Ctrl, vem aqui, essas técnicas todas você vai aprender nas aulas que eu já citei pra você, ok? E aqui, ó, está aqui os originais, né, deixa eu botar aqui o botão direito, original, renomear a camada, né, original. Ok, agora eu vou duplicar esses originais aqui, ó, Ctrl D, vou puxar esse aqui pra cima, e vou desligar aqui o olhinho, né, de cada camada aqui, porque eu quero, se eu precisar depois de mexer novamente no contorno, eu tenho aqui. Vou tirar aqui, clico duas vezes, tiro aqui, tiro aqui, e agora o botão direito nos dois, seguro o Shift, Alt, Line, Stroke. Assim agora eu quebrei em vetor, né, transformei isso aqui em vetor, e agora, ó, cliquei duas vezes, e aqui agora, letra P de pato. Seguro Alt, e aqui agora eu deleto esse ponto aqui, deleto esse ponto aqui, letra V de vinho, vou pegar neste ponto aqui, vou dar uma leve afinadinha aqui, tá? Vou fazer manual mesmo, letra P de pato de novo, Alt, deleto aqui, vou dar uma leve terminação aqui, ok? Indo aqui pro outro lado, clico duas vezes fora, clico aqui, clico duas vezes dentro dessa opção, letra P, Alt, e deleto aqui, deleto aqui, deleto aqui. Letra V de vinho, pega aqui, ó, eu dou uma leve terminada aqui, pra dar uma afinada aqui nesse ponto. Aqui em cima eu vou dar, né, uma ligação aqui um pouco melhor, aqui vem pra cá, como tá em branco, né, ele vai acabar funcionando dessa maneira aqui. Aqui não vai funcionar tão interessante, então eu vou fazer o seguinte, ó, vou quebrar a fonte aqui embaixo em curvas, né, a fonte aqui, ó, botão direito, Alt, Line, Stroke, clica duas vezes na fonte aqui, e agora eu vou tirar essa partezinha aqui, ó, letra P, Alt, clica, 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 e agora eu vou movimentar aqui, ó, nessa parte da fonte. Segura o Ctrl aqui, ó, dá um leve ponto aqui, e vou botar aqui pra cá, tá? Claro que falta um pouco mais de ajuste, talvez, né, um pouco mais de refino, mas pra que o vídeo não fique tão longo, eu vou deixar esta opção aqui já pra você. Então, assim poderia ser uma terminação, né, falta um pouco mais de refino, de ajuste, mas aqui, por exemplo, você já tem já o princípio, né, de como criar do zero, criando aqui as fontes, né, os seus glifos e tal, editando as fontes, tem um outro vídeo, né, que eu mostrei como que edita fontes, como que você vai fazer alguns processos aqui, por exemplo, deixa eu clicar aqui agora, se eu descer aqui, por exemplo, a letra F, já vai ficar um pouco mais interessante aqui, né, não ficar tão nesse caso. Enfim, é uma opção dentro do Figma, né, de você baixar fontes aqui e ver se elas têm glifos ou não, né, baixar fontes já com os glifos aqui, com as terminações, ou você mesmo criar aqui. Vale a pena você estudar mais sobre isso, entender como é que pode ser feita as espessuras, tem que seguir, né, a própria espessura aqui, você vê que aqui tem uma terminação em gota aqui, depois vai com a mesma espessura, entra aqui e depois engrossa. Aqui, por exemplo, já segue, né, a espessura da própria fonte, vem aqui. Então, vale a pena você colocar dessa maneira, né, uma última opção que eu posso dar pra você aqui, ó. Ah, eu não queria pontudo, eu queria meio boleado aqui, né, clica duas vezes, vem no ponto, vem aqui no arredondamento, ó, e dá uma leve arredondar aqui no Canva, no Canva não, no Figma, aqui do lado de cá, ok? Aqui desse lado aqui, ó, clica duas vezes, bota aqui e bota aqui, por exemplo, 5. Ó, já arredondou um pouco melhor. Terminou tudo? Pega todo mundo aqui, botão direito e opção, ah, botão direito não, opção aqui em cima de operação booleana, de união. Assim você uniu todo mundo e se você quiser agora aplicar efeitos, cores, degradê, você pode fazer do jeito que você quiser, ok? E aí, curtiu criar o seu glifo? Não parece tão difícil, né? Bom, eu tenho certeza que você vai utilizar esse vídeo aqui mais algumas vezes e curta agora, já se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que eu sei que você tá ali compartilhando, aprendendo mais sobre design, compartilha com ele, com ela, tenho certeza que vai ser bem mais interessante. Fica o convite aqui para mais vídeos sobre o tema de fontes, personalização de fontes, aqui ao lado. Venha visitar o universo do VisualFlix, do Dicas Visuais, enfim, bem-vindo, bem-vinda ao universo do design gráfico descomplicado. E aí, por favor, vamos lá.